Sim, tem mais Espaço 48 para todos vocês Trazendo o melhor da nossa música popular brasileira Mais uma música de Helena e Tess Na cama onde as notas dão tom No intervalo sem nenhuma cor paixão Da paixão anuncia uma nudez futura Onde acordes se misturam Dissonando ante a fundamental Tudo ferve, ante a veve, poetiza Que sem compaixão nem dó Louva minha fantasia maior Me eleve às alturas do teu céu O meu corpo quer voar O prazer fazê-la ter já Batendo assim feito o coração Rebatendo sobre a pele Sem qualquer introdução Vou no volume da tua voz Um canto gemido desentoa entre nós Eu tô na cama sem luz nem escamas O mar persiana fatiando o sol Tudo ferve, ante a veve, poetiza Que sem compaixão nem dó Louva minha fantasia maior Me eleve às alturas do teu céu O meu corpo quer voar O prazer fazê-la ter já Batendo assim feito um coração Rebatendo sobre a pele Rebatendo sobre a pele Sem qualquer introdução Vou no volume da tua voz Um canto gemido desentoa entre nós Eu tô na cama sem luz nem escamas Uma persiana fatiando o sol Sobre o lençol Sobre o lençol Cama, sexo, reação, abajur Cama, sexo, emoções em pleno glamour Eu tô na cama sem luz nem escamas Uma persiana fatiando o lençol Uma persiana fatiando o sol Eu tô na cama sem luz nem escamas Uma persiana fatiando o sol Câmera, nexo, reação, abajur Cama, nexo, emoções em pleno glamour Eu tô na cama, eu tô na cama Sobre o lençol Lugares proibidos China Solução China Solução Comunicador de imprensa